As orientações foram repassadas aos contadores pelo Ministério do Trabalho por meio da Agência do Trabalhador, que atualmente é responsável por emitir o documento em Pato Branco. Desde outubro do ano passado, a Carteira de Trabalho Digital é uma realidade no Brasil inteiro, mas tem gerado dúvidas, principalmente para os empregadores. Justamente por isso, este encontro foi realizado com o apoio do SICOMP, Sindicato dos Contabilistas de Pato Branco e Região, e SESCAP, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. As pessoas estão achando que é difícil e colocando empecilho na transição de carteira física para digital, mas o processo é bem rápido, bem prático. Para nós, contadores, vai ficar melhor, porque a partir do momento que o registro é feito, como a ligação é feita com o E-Social, automaticamente essa carteira já vem com os registros feitos. Então, o nosso trabalho de estar lá registrando admissão, demissão, férias gozadas e coisas, então, automaticamente ele vem pronto. E o processo para a emissão dessas carteiras também é simples. Maristela Malman, responsável pela emissão das carteiras de trabalho em Pato Branco, explica que o documento físico ainda será emitido. É possível, inclusive, que o trabalhador tenha os dois tipos de documentos, o físico e o digital. A informação que o Ministério do Trabalho nos passou é que só está sendo confeccionado enquanto eles tiverem material disponível. Ou seja, eles têm um estoque de material aí e só vai ser confeccionado até ter esse material. Uma data prevista ainda não tem. Enquanto nós tivermos a funcionária que está fazendo a carteira, ela vai ficar lá disponível para fazer a física e a digital também, de preferência a digital. Como ela frisou, enquanto o Paraná ainda tem bastante estoque de carteiras, vai ser feita a física também. Tem empresas também que não estão no E-Social, essas não conseguem ainda registrar as pessoas que trabalham na carteira digital. Mas depois que elas forem acessadas ao sistema do E-Social, elas terão que, obrigatoriamente, ter a carteira digital. O Adriano é contador em Chopinzinho. Fez questão de participar da reunião. Falou sobre os desafios e benefícios de trabalhar com o documento digital. Não vai ter mais o trabalho de você chegar e preencher a carteira do trabalhador, mas, por outro lado, você tem que estar bem preparado com um sistema bom, para na hora de você precisar usar as informações, ele estar disponível corretamente. Maristela explica como o trabalhador que já tem a carteira impressa pode ter acesso à carteira digital. Ela vai baixar o aplicativo, ela vai criar uma conta dentro da carteira digital, e, assim que ela criar essa conta, já vai puxar automaticamente todos os dados anteriores.